Vamos observar aqui os números da B3SA, Brasil Bolsa Balcão, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Vamos começar aqui pela base anual, 2T23 para 2T24. A receita cresceu 10,1% de 2.477.000 para 2.727.000. O lucro bruto cresceu 10,2%, o lucro operacional 25,7% a mais e o lucro do período 18,2% a mais de 1.052.000 para 1.244.000. Margem bruta subiu 0,06 pp de 90,03% para 90,09%, margem bruta excelente. Margem operacional subiu 7,89 pp e a margem líquida de 42,5% para 45,62%. Ganho de 3,12 pontos percentuais, números bons e variações boas. Do 1T24 para 2T24, a receita cresceu 10,6% de 2.466.000 para 2.727.000. O lucro bruto cresceu 10,6%, o lucro operacional 41,2% a mais e o lucro do período 31% a mais de 949.582 para 1.244.000. Margem bruta subiu um pouquinho aqui 0,02 pp, margem operacional 13,75 pp a mais e a margem líquida 7,11 pp de 38,5% para 45,62%. Aqui também números fortes e variações aí todas positivas, hein? Vamos ver aqui alguns detalhes. TRE resumida do 2T23 para o 2T24. A receita cresceu 10,1% e os custos aumentaram um pouco aqui também, 9,4% a mais. Como isso, fechou um resultado bruto 10,2% maior de 2.230.000 para 2.457.000 com as despesas receitas operacionais. Elas reduziram 14,8%, o excelente. Fechou um resultado lucro operacional 25,7% maior de 1.374.000 para 1.728.000. Resultado financeiro líquido positivo aqui 2T23, receitas financeiras 102.750.000 e aqui no 2T24, despesas financeiras menos 38.761. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 14,4% de 1.477.000 para 1.689.000. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 2T23 com o lucro de 1.052.000 para 1.244.000, ganha de 18,1%. E aqui a Tribunal Sócios, 1.052.000 para 1.244.000, ganha de 18,2%. Números fortes aí, tudo certo por aí operacionalmente. Variações bem positivas também. Vamos ver alguns indicadores aqui então. Lucro por ação, últimos 12 meses, 0,75%. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$12,44. E o PL, últimos 12 meses, 16,49%. Um PL aí, ok. Um pouquinho aí no nível prime, na minha opinião aí. PL mais interessante, conforme aí os padrões atuais da economia aí. Estaria mais seguro aí perto de 10, né? Mas a empresa possui realmente ótimos resultados e ótimas margens. Então, a gente vê um PSR aqui bem elevado também, um PSR elevadíssimo. O valor da ação em relação às receitas aí. Um PL aí, não está tão elevado o PL, né? Mas observando aí a economia de modo geral, né? E aqui estamos com o PVP em 3,61. Um PVP bem elevado também. Estamos pagando R$12,44 por uma ação que vale R$3,45, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 260,9% a mais. Então, a B3 possui aí indicadores aqui, PVP, PSR, PL, em níveis aí prime, digamos assim, né? Pouquíssimas empresas têm esse conforto aí de estar com indicadores nesses níveis, hein? E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui, 21,9%. Um retorno interessante é acima de 15%. Para que ela se mantenha aí nesta zona de conforto, precisa continuar entregando, né? E aí tem as conversas sobre a volta aí da possível bolsa no Rio de Janeiro. Então, vamos monitorar tudo isso. Vamos ver aqui mais alguns números. Patrimônio líquido 1T24 para 2T24. Variação negativa. Capital social realizado. Variação positiva aqui, 350 mil. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, 68,998 mil. Com dividendos, 3,4% nos últimos 12 meses. E a alavancagem aqui, tudo certo também. Está com dívida líquida negativa ou caixa positivo. Caixa 2,388 mil. Com resultado operacional últimos 12 meses, 5,470 mil. E aqui com o patrimônio líquido de 19,117 mil. Com a dívida líquida negativa, menos 2,388 mil. Ou caixa positivo. Está em menos 12,5%. Tudo certo por aqui. Tudo certo com os números, né? A questão é continuar crescendo e entregando bons resultados. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, lá no dia 2 de janeiro, abrindo em R$14,31. Foi deslizando até o meio do ano aqui. Finalzinho do mês 6, comecinho do mês 7. Passou a subir com o bom humor do mercado externo. Muito cuidado nessas horas, né? Porque às vezes muitas ações sobem com o bom humor, com o fluxo de capital estrangeiro vindo aqui para o Brasil. Então é importante que os números também aí estejam bons. E as perspectivas aí também do mercado, da empresa, do segmento, também sejam boas para sustentar o crescimento. Então a empresa possui bons números aí, né? Mas temos que monitorar aí as questões da economia e do segmento também, né? Com a possível bolsa aí novamente do Rio de Janeiro. Vamos ver aqui então do 1T23 para o 2T23. No 3T23, a receita subiu 0,7% de 2.460.000 para 2.477.000. E o lucro caiu 3,4% de 1.089.000 para 1.052.000. Margens excelentes, hein? 44,3 para 42,5 aqui. No 3T23, a receita subiu 0,5% para 2.490.000. E o lucro cresceu 2% para 1.074.000. No 4T23, a receita subiu 0,1% para 2.493.000. E o lucro aqui de 915.543. Aqui no 1T24, observamos aí uma queda de receita, menos 1,1% para 2.466.000. E o lucro aqui um pouco maior, 13,7% a mais, tem 949.582. Então, a gente vai aqui uma queda de receita e observando aí no gráfico, alinhado aí com os resultados, o mercado aí realmente expressando aí, precificando, né? A queda aí na receita, apesar do aumento no lucro aí, mas também diminuição aqui de margem. 38,5%, aqui estava em 36,7, subiu do 4T23 para um T24. Porém, observando aí, anteriormente estava nos 40 aqui, né? Um T23, basicamente aqui em 2023, até dezembro aqui, na casa dos 40 ali. Então, apenas monitorar aí variações negativas, receita principalmente. Vamos ver aqui, semestre fechado, primeiro semestre de 2024. Do 2S2023 para 1S2024, a receita cresceu 4,2% de 4.983.000 para 5.193.000. E o lucro de 1.989.000 para 2.193.000, a margem aqui subiu de 39,9% para 42,2%. Observando aqui semestres iguais, do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de 4.937.000 para 5.193.000. E o lucro de 2.142.000 para 2.193.000, a margem aqui de 43,4% para 42,2%. Vamos ver aqui os últimos 12 meses aí, ou últimos dois semestres, ou quatro trimestres, contra aqui 2023, fechado completo aí. De 2023 para os últimos 12 meses aqui, a receita cresceu 2,6% de 9.921.000 para 10.177.000. E o lucro cresceu 1,2% de 4.131.000 para 4.183.000. Margem aqui 41,6 para 41,1. Tudo certo por aqui, então só precisa continuar entregando e crescendo para manter os indicadores no nível Prime aí. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.